Final da Copa da Segta, 6-2 aqui pra Panela da Dupla contra a Rádio Grenal. Tivemos problemas técnicos, meus amigos, mas estamos continuando a fazer o conteúdo. Henrique Pereira foi o grande herói aí da Panela da Dupla. Olha ali, olha o Bruno se perdeu, infelizmente, a Rádio Grenal no momento decisivo. Deu muito bate-boca, confusão aqui, clima muito tenso aqui. Daí o Panela da Dupla, comemorando o título da SEG Estadual. A Rádio Grenal foi campeão da edição de Porto Alegre, com essa mesma Panela da Dupla, que veio totalmente modificado do jogo de sábado. Vieram com Henrique Pereira. Matheus Zalos, colega. Comemoração da Panela da Dupla, que entenda a Copa da SEG, vamos tentar ver ali. Vieram com Henrique Pereira. 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 Aí, pessoal. Tá terminando o torneio da SEG. Copa João Garcia. Panela da Dupla Campeão Campeão Panela da Dupla Apesar do clima tenso, vamos tentar chegar próximo de pessoas Vamos deslocar aqui Panela da Dupla Vamos chegar aqui próximo pessoal Vamos lá Aí o pessoal com fraternização Vê se eu acho o meu amigo Henrique Pereira aqui Vê se eu acho o Henrique Pereira aqui Panela da Dupla Aqui um abraço Cozada Parabéns Vagre Martins Henrique Grande Herói Fala pra Nui Gritucci É um time, é um grupo Ganhamos, merecemos Todo mundo merece Parabéns Henrique Pereira Pessoal da Grenal Fez um excelente papel Parabéns Mais parte Valeu Também fez um baita campeonato Termina Termina o torneio da SEG Vamos lá Isso aí pessoal Ô Wagner Tão comemorando Alegria do pessoal Vai pro nosso canal Alex Vargé Aí terminou o torneio da Segue, a panela da dupla aí. Foi a repetição, praticamente, do mesmo jogo de sábado passado. Bom, amanhã, pessoal, nos despedimos por aqui. Temos jornada esportiva. Vamos ver aqui. Temos jornada esportiva amanhã. Aí o pessoal fazendo as suas lives aí. O Henrique Ferreira deu a entrevista. Chupa! Aqui é a dupla, porra! Aí é a alegria da pessoa. Tá, pessoal? Vamos nos despedindo por aqui. Até mais!